Minha gente, esse é um movimento da juventude dos partidos da base de apoio do Lula e a nossa base de apoio do Paraná. Dilma, Osmar, Gleisi e Requião. E essa meninada vai percorrer 35 municípios do Paraná, levando a nossa campanha e a campanha da Dilma. Estamos lançando aqui hoje a caravana da juventude, que vai percorrer, como disse o Requião, 35 municípios. Para levar a nossa proposta de continuidade de um governo comprometido com o povo brasileiro e comprometido principalmente com a juventude. Comprometido com os avanços que nós tivemos, que nós queremos ter. Mais escolas, mais universidades, mais pró-jovens, mais oportunidades. Por isso, esses jovens aqui, valorosos, vão estar lá dependendo Dilma, Osmar, Requião e Gleisi. Entre nessa caravana. Nós estamos aqui iniciando a caravana dos jovens e todos os partidos dessa aliança forte que nós formamos. Para apoiar a candidatura do Requião para o Senado, da Gleisi para o Senado, da Dilma para o presidente da República e a nossa candidatura para o governo. Porque os jovens confiam que nós queremos um governo que crie oportunidades para que todos possam estudar, ter um bom curso profissionalizante, trabalhar, formar sua família e, sobretudo, nos ajudar a governar esse Estado. Olha, eu estou muito confiante que aqui começa um grande movimento em prol deste projeto de Estado. Junte-se a nós na caravana da juventude, pelo futuro do Paraná, estamos unidos e nos acompanhem, porque estamos no Twitter, estamos na internet e queremos que você venha conosco. Tudo bem!